Música Muito bem, meus queridos, estamos agora andando pelas ruas natalinas aqui do centro de Vancouver, né? Aqui não é a rua, gente, tá indo no Canada Prince. É, no Canada Prince. Tá bonito, hein? Tá bem bonito. Vamos olhar. Aqui tem uma fornalha e aqui é a entrada, ó, que bonitinha. Aqui, toda iluminada, com temas natalinos. Vamos ver, vamos ver o que tem por aqui. Fabiana, acho que não tem, mas a gente tá explorando. Vamos ver, de repente a gente já encontra alguma coisa. Vamos dar uma olhada, uma molhada. Música Música Já é feita a sinfonia, vocês acabaram de escutar um show sensacional, musical. Antes eu ouvia isso do que ser surdo, né? Aqui no Canada Prince encontramos essa atração aqui, Fly Over, Fly Over, Canadá. Não tenho a menor ideia do que que é, mas vamos subir e vamos ver o que é. Não sei se tá aberto também, a gente vai. Vamos ver pela primeira vez junto, vamos lá. Pegar a escada rolante aqui. Tá bem iluminado, tá bem bonito. Vamos subindo. Olha só que interessante. Tem um monte de barraquinha. Aqui que você olha, a escultura de gelo. Olha aí, pessoal. A escultura de gelo já tá meio derretendo, né? Porque a temperatura não tá muito baixa, então já tá derretendo a escultura. O que mais que temos aqui? Não tenho a menor ideia do que pode ser isso. É um lugar de balada, será? Sei lá. Será que é um lugar quente? Não sei. Não dá pra saber. Não sei o que. Parece que pode ser um lugar quente. Aqui umas barraquinhas vendendo algumas coisas. Vendendo algumas coisas, observe. Ninguém compra, né? Tem uns enfeitinhos de Natal, lá em cima tem mais coisas. Vamos ver o que tem lá pra cima também. Então aqui que é a tal desse Flyover Canada. Aqui é onde compra o ticket, viu? Pra atração. Vamos ver quanto que é. Vai ser caro, hein? Eu não vou, não vou, não vou. 20 dólares por adulto e 15 dólares por criança. Bem caro. Eu não sei exatamente o que é. Acho que é um simulador de voo, alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem mais. Vocês sabem que eu sou um pouco mão de vaca, então eu não vou. Eu vou ficar pra praça. Mesmo porque eu nem tenho nem ideia do que é, né? Vamos subir aqui mais um degrau, mais um lance de escadas. E vamos ver o que temos aqui em cima. Bem iluminado, ó. Tá bonito, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui de cima, que bonito. Bem iluminado, ó. Ah, aqui em cima também temos o tal do flyover. Aqui que é o flyover, na verdade. Vamos ver pra lá. É um ride, né? É tipo um simulador mesmo. Por 20 dólares, tinha que ser um simulador que fizesse você se transformar em outro. É um cubro, né? Não vale a pena. Bom, vamos lá. É isso. Bastante luzes. A visão daqui de cima é bem bonita, viu? Vamos ver. O que a gente encontra pra cá, lá? Que bonito. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Olha lá. Ponte de árvore. É isso. É isso. Vocês já estão gostando desse pequeno tour aqui pelo Canada Place Natalino. E não teve muita coisa pra gente ver. Mas, eu acho que deu pra vocês se sentirem, né? Aqui dentro, assim. Deu pra ter uma ideia de como é... Como fica aqui no Natal. Bem iluminado, com muitas luzes, né? Bem bacana. Olha lá. Ponte de árvore. Agora estamos mais uma parte aqui do Canada Place. É um lugar onde tem a tocha olímpica, inclusive. Né? Também tá bem bonito, ó. Bem enfeitado. Vocês viram que eu coloquei minha toquinha, porque assim, não tá tão frio. Mas eu não quero dar sopa ao azar também, porque senão começa a congelar o cérebro, né? E, bom, tá bem bonito também. Bem colorido. E tem uma... Márvore de Natal relativamente... Mais ou menos, né? Vamos falar a verdade. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Gostaram? Deem like. E se inscrevam no nosso canal. Valeu. E aí